O primeiro significado, a palavra vem do hebraico e significa rodar, círculo, região. Na Bíblia, 59 vezes aparece no Velho e no Novo Testamento. Além daquelas que se referem ao Senhor Jesus, as muito significativas do Velho Testamento são Josué 20, versículo 7, 21, versículo 32, 13, versículo 2 e 22, versículo 10. Primeiro Livro das Crônicas 6, versículo 76, Primeiro Livro dos Reis 9, versículo 11, Segundo Livro dos Reis 15, versículo 29 e Isaías 9, versículo 1. A posição geográfica, situada na região montanhosa e mais setentrional da Palestina, estende-se dos Líbanos e corre para o sul, ocupando o lindo altiplano do Estreilom. Seguindo aqui, deixa eu ver mais ou menos aqui nessa região, a gente vê a Galiléia em relação às outras regiões da Palestina. Continuando, os limites. Ao norte, com o rio, é o Litani, a leste, com o Alto Jordão e os ribeiros ocidentais do Lago Meron e Geriléia. Ao sul, com a cadeia montanhosa do Carmelo e ao oeste, com o Mediterrâneo. Divisão. Simplesmente em duas partes, Alta Galiléia e Baixa Galiléia, separadas por uma linha imaginária, que partindo de Safed, chega até Acô. Extensão. Mede mais ou menos 50 quilômetros de largura por 100 quilômetros de comprimento. Tem 5 mil quilômetros quadrados. A geologia. Suas terras são, em grande parte, de aluvião predominando no planalto de Estreilom, indo até as costas marítimas. São de formação eucênicas ao norte de Estreilom e cretáceas no resto. Bem, a história. A formação geológica da região determinou o grande número de cavernas, principalmente nos montes. Isso facilitou para que a Galiléia fosse habitada desde os tempos pré-históricos. As recentes escavações arqueológicas da região demonstram o fato. Quando Josué entrou em Canaã, os habitantes da Galiléia eram os Eveus, os cananeus e periseus. Uma parte desses povos moravam nas montanhas. Josué 11, versículo 3. Eram em número pequeno, porém muito fortificados. A maior parte ocupava o altiplano de Estreilom. Josué, capítulo 11, versículo 2. Josué venceu a confederação destes reis, tomando-lhes as cidades. Josué 11. As tribos de Azé, Naftali, Zebulon e Issacar possuíram a Galiléia. Josué, capítulo 19, versículos 10 a 39. Os cananeus continuaram na terra ocupada pelos filhos de Jacó e somente no reinado de Davi e Salomão foram completamente subjulgados. No tempo do profeta Isaías, Galiléia já era considerada... Deixa eu ver a Galiléia... Opa, fala gente boa! No tempo do profeta Isaías, Galiléia já era uma região cortada por grande e movimentada estrada, que partindo do extremo oriente, terminava no mar. A circulação de povos que vinham do oriente ou do ocidente era enorme. Por essa razão, as cidades da Galiléia eram cosmopolitas, tipo um rio de janeiro da vida. A influência grega era acentuada, mas o judeu prevalecia. Era uma região aberta para o Senhor Jesus. Quis a providência divina que o seu filho unigênito passasse a sua infância e mocidade em Nazaré, que está na região. Então, a gente percebe que, assim, a Galiléia era um lugar, de acordo com o que a gente pode observar aqui, a gente pode observar uma região litorânea. E isso, querendo ou não, já acaba favorecendo o contato com outros povos. E também era próxima de Samaria. Então, a gente percebe que Jesus está numa situação em que ele pode dialogar tanto com os judeus, quanto com outros povos, e não apenas com os judeus. Lembra de uma passagem, quando se fala assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque essa região é uma região que, assim, ela tem muita mistura. Então, ela não é vista com bons olhos, digamos assim. Sim, tudo bem. Um documentário que foi visto sobre Nazaré. Era um documentário que falava sobre a vida de Jesus, mas, tipo, focando mais na cidade onde ele passou e onde ele viveu. Então, Nazaré era uma velhinha em torno de 190 pessoas, ele morava há 20 pessoas. E ela era uma partezinha isolada, assim, era uma cidade meio isolada, não muito próxima de uma estrada... Não, só pela sua cara eu já sinto dó de Nazaré. Entende? Ou seja, pô, o filho de Deus está vindo de lá mesmo? É mais ou menos por aí. E aí, nesse caso, deixa eu ver aqui a parte de Jesus, deixa eu ver... Isso. E, nesse caso, a fluência... Isso. Até os 30 anos, de acordo com Lucas 3, 23, Jesus morou na Galiléia. Deixando Nazaré, foi para Cafarnaum. Mateus 4, versículos 12 a 13. Onde estabeleceu o quartel-general de suas atividades messiânicas. E, aos 36 meses do seu ministério terreno, pelo menos 18 passou Jesus na Galiléia. Ou seja, metade do seu ministério. Um ano e meio, mais ou menos. E, pelo grande número de estrangeiros que havia na região, Isaías chama-lhe Galiléia dos Gentios. Isaías 9, versículos 1 e 2. Desde o ano 47 a.C. Até o ano 4 a.C. Galiléia foi governada por Herodes o Grande. Com a morte do filho de Antípater, reinou na Galiléia o Tetrarca Herodes Antípus, que estendeu seu domínio até Pereia. Reinou de 4 a.C. Até 40 d.C. Foi substituído por Herodes Agripa I, que permaneceu no poder apenas 3 ou 4 anos, de 41 a 44 d.C. De 44 a 53 d.C. Três procuradores dirigiram a Galiléia, sendo nomeado cada um diretamente pelo Imperador Romano. E são eles, Cúspio Fado, de 44 a 46 d.C. Tibério Alexandre, de 46 a 48 d.C. Ventídio Cumano, de 48 a 53 d.C. E depois do ano 53, até a queda de Jerusalém, governou Herodes Agripa II, aquele que conversou com o apóstolo Paulo. Em toda a Galiléia, havia no tempo de Jesus nada menos do que 240 cidades, todas elas populosas e boas. A menos populosa delas contava com cerca de 15 mil habitantes. A maior delas e a mais importante eram sefares. Nas montanhas, nos vales e ao longo das praias do lago de Genezaré, o Senhor Jesus realizou maravilhosas obras de seu ministério. Todos estes lugares foram testemunhas de tudo o que Jesus fez e ensinou. Então, a gente, por exemplo, vai se deparar com uma região dentre as outras, ou distrito, digamos assim, ou um território em que Jesus tinha uma participação bastante ativa e um lugar onde, de repente, muita gente, principalmente o judeu chamado puro, digamos assim, ele olharia não com bons olhos, como assim, há aquela gente ali, né? E isso, de certa forma, pode ajudar a gente até mesmo a ter uma ideia, né? Como é que eu posso dizer assim? O quanto Deus é diferente de nós, inclusive dos religiosos, né? Porque, assim, os religiosos tinham dificuldade, de compartilhar o reino com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas eram vistas como inferiores. E aí, a prova é Deus que o seu filho unigênito crescesse no meio daquela gente e exercesse metade do seu ministério entre aquelas pessoas. Isso, de certa forma, deveria ajudar a gente, né? A pensar, inclusive, no nosso próprio ministério, que horas tem? Falta dois, né? Então, a pensar, inclusive, no nosso próprio ministério, né? Porque é muito comum que nós, enquanto igreja, a gente queira o quê? Os empresários, né? A gente quer os militares de alta patente, a gente quer, né, os magistrados, assim, os universitários, assim. A gente fica muito feliz, assim, olha, agora a gente tem, chegou fulano de tal, ele aceitou Jesus, é uma pessoa muito importante, né? Se bobear, a gente até atrapalha a maturidade desse novo convertido, né? Porque as pessoas, em vez de tratá-lo como um irmão caçula na fé, trata como se fosse o seu doutor. Aí o cara olha pra igreja como assim, aqui é a mesma coisa de lá fora. Aí ele quer o quê? Ele quer dizer como a igreja tem que ser, como as coisas devem ser, em vez dele sentar no banco como criança pra aprender a fé. Entendeu? E aí ele vai acabar o quê? Reproduzindo dentro da igreja o que ele vive lá fora. Quando, por exemplo, era pra ele olhar pro faxineiro, pro irmão simples, como seu igual. E não como aqui fora, né, em que aquele irmão teria que olhar pra cima pra falar com ele, né? Da mesma forma, né, aquela questão, né, de muitas vezes o seminarista, ele sonha com o ministério glorioso. Como assim? O ministério glorioso é o quê? É estar no igrejão, no bairro nobre, né, onde de repente ele vai ter recursos tecnológicos pra fazer um monte de coisa. Em vez de estar no chão de barro, né, no meio da favela, exposto ao crime, a bala perdida, né, o jogo do bicho, né. Tá dando pra entender, né? E, assim, aquela ideia de que, assim, gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, assim, Deus se misturou com a gente. Se Deus se misturou com a gente, por que a gente não vai se misturar com as pessoas, né? E aí a parte mais complicada, né, porque às vezes o próprio povo se ressente de participar do culto da igreja porque acha que o pessoal da igreja é muito importante. E aí, às vezes, o próprio crente, ele tem a ilusão de que ele é muito importante, né? Mas, né, tocou a campainha, já esticaram o pescoço, vamos encerrar até semana que vem.